Ativamente, grande. Aí, rapidamente, né? Palavra da Vida, norte, faz parte da Palavra da Vida Brasil. Então, Palavra da Vida Brasil está localizado no escritório em Atibaia. Nós temos no Rio Grande do Sul, Paraná, Centro-Oeste, em Caldas Novas, em Recife, no Pará e agora está começando no Vale do Jeitinhonha, lá em Minas Gerais. Então, são nessas localidades e, futuramente, numa região onde o fundador da Palavra da Vida Brasil, seu Haroldo Reimer e Ari Boberg, começaram o trabalho de evangelismo entre os índios chamantes e, futuramente, devem iniciar um centro de treinamento para os indígenas no Mato Grosso também. Então, Palavra da Vida é uma organização internacional. E o Ministério Palavra da Vida, de forma geral, com todo mundo, é dividido com Ministério com Jovens, treinamento teológico e nós, na Palavra da Vida, norte, nós temos o diferencial que é Ministério com Barcos ou Ministério de Expansão também. Ministério com Jovens, pode adiantar, por favor, tem as seguintes áreas. Acampamentos, acho que a grande maioria conhece o que é o Ministério de Acampamento, que é muito bom para atrair jovens, crianças e adolescentes. Temos o colégio que foi falado, que é um suporte para os alunos e para nós, missionários, também. O ensino bíblico nas escolas da região, escolas públicas, esportes, clubes bíblicos de campos. Então, voltado, basicamente, para os jovens, crianças, adolescentes e jovens. O treinamento teológico, aí, estou envolvido diretamente com o IMPV, que é o Instituto Missionário de Palavra da Vida, na qual eu sou coordenador acadêmico e também eu dou aulas, né, adiciono algumas matérias lá. Temos o CTL, que é o Centro de Treinamento de Líderes, que acontece na localidade de Benevites, mas também temos duas cidades em que nós estamos indo até lá. Que é Anapur, fica a mais ou menos 700 quilômetros de Belém, próximo à Otamira. Anapur é a cidade, não sei se vocês lembram, de uma missionária católica que foi assassinada, Dorotis Tempo. É uma região onde tem muitos brilheiros, pistoleiros também. Mas tem uma igreja fantástica, batista, na qual um ex-aluno do Palavra da Vida tem feito um excelente ministério. Então, para nós é gratificante ver, ex-alunos também indo para os interiores, cidades onde as pessoas não querem estar. Querem estar em onde? Em grandes centros urbanos. Onde tem mais comodidade, mas nesses interiores poucos querem estar. E também temos o CTL em Bragança, que fica a mais ou menos 200 quilômetros de Belém. Estávamos com o mestrado do Ministério junto com o SDPV, o Seminário de Palavra da Vida de Atibaia, mas nosso plano é de ter algo voltado também para a pós-graduação, de curso livre, sem livro comércio, para ajudar, cooperar com a liderança das igrejas da nossa região também. E o Ministério de Expansão, que é o Ministério Combarcos, nós temos um na cidade de Itacoatiara, no Amazonas, fica mais ou menos 2 horas de Manaus, 2, 3 horas de Manaus. Nós temos um ministério lá, que tem evangelismo, ação social, implantação de igrejas, acampamento, beira-rim e o Seminário Fituante. Atualmente, a equipe da Missão Sear é até maior do que a nossa equipe que fica em Belo Horizonte. E boa parte, eles mesmos estão treinando os próprios obreiros, que vão atuar na região ribeirinha da Amazônia. Então, o interessante é ver o próprio Ministério se autossustentando. Mas o desafio maior para aquela região é para manter os obreiros. A região é muito carente. Assim como o Nordeste Brasileiro, o Sertão Brasileiro também é muito carente. E quando a gente vê a campanha missionária, e a gente ouve poucas igrejas se envolvendo, isso corta o coração, dói o coração. E é uma realidade de igrejas, uma realidade que, infelizmente, está no Brasil todo e até no mundo todo. Poucos se envolvendo com a obra missionária, poucos se envolvendo até mesmo com a obra da igreja local. Infelizmente, é uma realidade que nós precisamos lutar muito. Estou envolvido, como falei, bem mais com o IMPV. Então, rapidamente, o perfil dos nossos alunos lá do IMPV. Começamos com 84 alunos. Já 3, 4 alunos tiveram que sair por motivos de saúde. 75 fazendo curso integral, temos 12 alunos casados. Então, hoje, várias pessoas têm abandonado, largado o seu trabalho. Para cumprir com a vocação que Deus chamou. Então, e duas dessas alunas casadas estão fazendo curso como alunas de tempo integral também. Idade. Até 20 anos, temos 27 alunos. De 21 a 25, 26. 26 a 30, 18. Mais de 31 alunos, 7 alunos. Então, é um grupo heterogêneo, mas até certo ponto equilibrado. Porque temos visto um grupo razoável de pessoas que já têm uma experiência de trabalho até. Pós-faculdade. Já mais maduros também. Em que o chamado pode ter acontecido na infância ou adolescência. Mas Deus confirma no tempo certo para irem para lá. Em termos de sexo. Sexo feminino, são 34. São duas alunas casadas, não, 3. Sexo masculino, são 50 homens. 12 desses casados. E solteiros são 72. O fato interessante é que, até dois anos atrás, um curso que nós temos que é o Projeto Marcos. Até dois, três anos atrás, a maioria das pessoas que vinham eram moças. O quadro mudou. Antes, o apelido não era o Projeto Marcos, mas sim o Projeto Maria. Porque eram muito mais moças que iam. Mas hoje, estão indo muito mais homens. Muito mais rapazes. Nós damos graças a Deus. Glórias a Deus. Porque nós precisamos de uma liderança masculina. Muito mais forte nas nossas igrejas também. Pessoas, homens. Que vão cumprir, de fato, com o papel que Deus deu a cada um como líder. Então, nós procuramos trabalhar isso também na vida deles. Denominação. A maioria são batistas. Presbiteriano do Brasil são quatro. Presbiteriano do Independente, um. Igreja do Independente, onze. Cristã Evangelica, sete. Dos igrejas dos irmãos, quatro. Congregação da ONU. Temos da Assembleia de Deus, cinco. Igreja do Nazareno. Temos um casal. Então, grupo B, heterogêneo, em termos de denominação. Palavra da Vida é uma organização interdenominacional. Nós não carregamos uma bandeira de denominação. E nós queremos, de fato, ensinar a palavra de Deus, não uma denominação. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Não estou falando mal de vocês, da igreja batista. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Isso que nós precisamos fazer. Denominação, nós precisamos nos adaptar a elas em algumas questões. Palavra de Deus, nós precisamos aceitá-la e seguir. Sem questionar. Denominação é diferente. Então, como temos esse grupo tão heterogêneo, nós costumamos trabalhar isso para que eles saibam lidar com as diferenças denominacionais também. E como é bom ver isso. Essas pessoas sabendo lidar com essas diferenças. Porque a gente não sabe para onde eles vão. De repente vão para uma organização missionária, que é totalmente diferente da denominação em que eles foram criados. Eles têm que se adaptar a isso também. Região de origem. Região norte são 24 alunos. Sudeste, 22. Opa, pulou, talvez. Sul, 4. Nordeste, 22. Centro-oeste, 4 alunos. E temos dois alunos de Olulas. Nós temos recebido alunos de Forra, recebemos nos Estados Unidos. Da Alemanha. Recebemos no Kirguistão. Vocês sabem onde fica Kirguistão? Nem sabiam que existia esse país, né? Gente, nem se sabe onde fica no mapa. Era uma das antigas repúblicas da União Soviética. Fica próximo lá daquela região Afeganistão, Paquistão, não sei o que. Estão, estão, estão. Aquela região lá. Ah, sim. E meus irmãos, é bom receber pessoas assim. Julio, até mesmo. Recebemos de Uruguai também. Como é bom ver todas essas regiões do Brasil e do mundo também. E vocês sabem, né? Que você ir para uma outra região, você tem que se adaptar também. Comida, clima, modo de falar. Não sei se vocês estão percebendo um pouco do meu sotaque. Talvez nem tanto. Procuro me adaptar um pouco. Para não, às vezes, não chocar tanto. Mas o paraense, ele vai chiar o S. Porta. Tem alguns termos também que o pessoal fica assustado quando ouve. Uma palavra, principalmente, o nome de um animal. Um animal, principalmente. Choca. Égua. Égua é uma expressão que o paraense usa e serve para muita coisa. Espanto, admiração. Então, é... Paraense, fala isso direto. Então, se adaptar a tudo isso daí. E a gente recebe o pessoal do Nordeste, junta com o Norte, junta com o Gaúcho. E é uma salada de... De jeitos de falar. Mas é muito joia vermos tudo isso. Curso superior. Ensino completo. 23 alunos. Um grupo muito bom. E aí, a gente fica vendo. Precisamos saber falar com esse grupo. Passar a palavra de Deus. E eles vão questionar até muito mais que outros. E é bom ver isso daí. Tem alguns que não terminaram o curso superior e... Por causa de oportunidades, ouviram. Não, Deus me chamou para isso e já voltaram para o seminário também. O que eu faço mais? O que eu estou ligado mais? Aulas, treinamento, né? Com coordenador acadêmico. Eu preciso ter todo o contato com os professores também. Para dirigir bem esse grupo. Também eu dou um treinamento para o Projeto Bacos. Que é um curso, os cursos do Palavra da Vida. Curso de um ano. Que o jovem vai lá para ficar um ano apenas. Ou é o primeiro ano de curso dos demais cursos residentes que nós temos. Então, um final de semana. Sexta-noite, sábado, o dia todo, até domingo de manhã, eu dou um treinamento de coral. Para que eles, ao sair para as igrejas, possam estar apresentando as músicas. E ter esse tempo com as igrejas também. A minha esposa, Marie, ela tem dado curso prático de culinária. De artesanato também. Tem contribuído com isso. Fora o Ministério, incansável dentro de casa também. Porque as mulheres sabem muito bem. E aquelas que têm jornada dupla, então. Trabalho fora e trabalho dentro de casa. Ok? Mentoria. Mentoria é um cipulado, mas é algo um pouco mais profundo. O aluno, ele precisa ter esse tipo de contato conosco. Então, nós temos reuniões semanais com eles. E também eu tenho, pelo menos uma vez por mês, um encontro com um aluno. Uma hora. Para compartilhar, para ouvir. Para motivar também. E às vezes até exortar se tem alguma falha. Então, nós temos um grupo de sete jovens, quatro rapazes e três moças que temos acompanhado semanalmente. Nós também temos algumas parcerias lá. A minha esposa tem ido até um projeto próximo aonde nós moramos. É um lixão. Um projeto se chama Mãos que Criam. Ela tem dado um treinamento lá com artesanato, também com culinária. Para que essas mulheres que estão naquela região possam desenvolver outras habilidades. Para que possam ter uma outra possibilidade de recursos também. Então, isso é feito também lá. Pode passar adiante. Outro, eu acho que termina, né? Isso. Então, nós estamos envolvidos nesse ministério. Depois eu posso... Vai ter esses dois panfletos lá que falam um pouco mais lá na entrada. Ou saída. Acho que vai ser saída porque nós vamos sair, né? Mas explica um pouco melhor o ministério da palavra da vida e dos cursos que nós temos. Agora, se você... Se a igreja tem alguém em vista. Que quer ter talvez um ano de treinamento. E pode gastar esse tempo lá. Tendo um ano de estudo aprofundado na palavra de Deus. Tendo essa experiência de conhecer um contexto ribeirinho também. Isso é possível. Agora, se quiser ter um tempo de treinamento maior. Você pode também investir na vida de alguém da igreja. Para ir lá. E terá experiências ministeriais grandiosas também. Fantásticas. O segundo ano... O primeiro ano, o Projeto Max, no mês de julho, eles têm um estágio com acampamento. O segundo ano, no mês de julho, eles têm um estágio de 21 dias. No sertão nordestino, no estado do Piauí. E o terceiro ano, eles têm um tempo de estágio lá no Amazonas, no Ministério de Barcos. Então, é um ministério interessante e que proporciona uma decisão ministerial muito joia para os nossos alunos. Então, eu gostaria de incentivar vocês. Se tem alguém que vocês tenham visto, que pode ter esse tempo para gastar lá, invista nisso também. E com certeza vai valer a pena. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, um texto bíblico, um texto que me chama muito a atenção também. Pastor, tem quanto tempo? Esqueci de perguntar. Ok. O pastor falou duas horas. Estou me engano. Mas rapidamente, compartilhar um texto bíblico. Um texto que se encontra no livro de Atos. Atos é um livro considerado um livro histórico. E é muito bom estudar história. Não sei quantos dos irmãos gostam de história. E, aliás, história, nós aprendemos muito com ela. Neste ano, vamos comemorar 500 anos da reforma protestante. E a história nos conta tudo o que Lutero fez. Essa mudança. E que nós devemos muito a toda essa mudança que Deus fez através da vida deste grande homem. Mas em Atos 11, gostaria de compartilhar os versos 19 a 30. Eu vou ler na nova versão internacional. E os irmãos podem acompanhar em suas vidas. Atos 11, 19 a 30. Diz assim. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e cilineiros, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato. Chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre. E os animou a permanecer infiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Taço procurar Salvo. E quando encontrou o levou-o para Antioquia. E assim durante o ano inteiro, Barnabé e Salvo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágrafo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Salvo. Esse é um texto que podemos tirar quatro lições preciosas para a nossa vida. Lições não somente para a nossa vida pessoal, mas também para a vida da igreja. Porque mostra o exemplo de uma igreja com visão missionária. Uma igreja que decidiu enviar pessoas para o campo, para trabalhar na obra do Senhor. E esse compromisso missionário que todos nós devemos ter, inclui, inclui, integração, iniciativa, insistência e investimento. E rapidamente, o que quer dizer compromisso? Vendo no dicionário, compromisso é comprometimento, acordo realizado entre uma ou várias partes. É uma obrigação, dever assumir com compromisso com Deus, um pacto, uma aliança política, um compromisso político. Então, nós podemos ver, e nós entendemos muito bem o que é compromisso. Mas será que, de fato, temos esse compromisso com Deus? Temos esse compromisso missionário, e que inclui integração, iniciativa, insistência e investimento? Vamos rapidamente falar, a respeito de integração. Pode pular um pouco o contexto disso. Integração. A ordem que Jesus deu lá em Mateus 28, 18 a 20, nós devemos isso. A integração, ou seja, a inclusão. A ordem que Jesus deu lá em Mateus 28, 18 a 20, Então, Jesus aproximou-se deles e exprimirá toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não falou apenas dos judeus. Ele não falou apenas dos brasileiros. Ele falou todas as nações. E quando a gente vê todas as nações, Todas as nações. Em Atos 1, 8, Em Cerezo, vinha as testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Inicia a terra. É de inclusão. São todos. E meus irmãos, isso não tem de novo. Os confins da terra, ainda estão por aí. Até tem muita coisa para acontecer. E na integração, não pode ter de discriminação. As recepções de pessoas. Isso não pode ter. Ocorrer. E nesse contexto da igreja, em Antioquia, parece que estava ocorrendo. No verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estêvão. Estêvão morreu mais ou menos oito anos atrás, desse fato que, lá em Atos 8. Então, ocorreu a perseguição e as pessoas saíram. Somente os apóstolos, os discípulos, ficavam lá em Jerusalém. E chegaram até Vinícius, Chico, em Antioquia. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Somente aos judeus. E aí, alguns deles, todavia sempre ossineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Não quer dizer gregos apenas, mas, quer dizer, pessoas que não eram judeus. Os gentios. O Evangelho estava sendo pregado aos gentios também. Mas o que aconteceu, é que... Começou a ter alguns problemas lá. Aqueles judeus, que eram, de fato, praticantes, que eram praticantes e converteu o cristianismo, começaram também a criar problemas com os judeus, que eram de outras religiões, os judeus considerados elenizados. Judeus que tinham um pouco da cultura grega dentro deles. Mas o contexto diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos gregos se converteram ao Senhor, mesmo tendo esta oposição. E é interessante que a igreja começou a crescer nesta igreja de Antioquia. Tinha pessoas de todas as nações lá. E esse fato chegou até a Jerusalém. Eles souberam dessa cristão. E meus irmãos, na igreja, não pode ter exclusivo. Nós não podemos pregar apenas... Eu não posso pregar apenas aos japoneses. Por mais que seja mais fácil conviver com os japoneses. Eu tenho que pregar a todos. Eu não posso pregar pessoas apenas com quem eu me dê bem. Eu tenho que pregar a todos. Não pode ter exclusivo. Nós precisamos pregar a todos. Pregar ao chefe, ao trabalho, pregar ao nosso pôr de vaga, pregar a todos. Não pode ter discriminação. Não pode ter exclusivo. Pedro, para ele pregar, eu ia estar em casa de um gentil. Foi preciso ele ter uma visão. E um anjo falar para ele. Para ele ir até a casa de Cordé. E pregar. O Evangelho. Isso está lá em Atos 10. Foi necessário isso. Para que ele quebrasse essa discriminação, esse exclusivo. Então, o compromisso missionário, meus irmãos, não pode ter discriminação, nem exclusivismo. Tem que ter essa reintegração. Você integrar a todos aqui. No ministério, na igreja. Envolver a pessoa. Também nós precisamos ter esse compromisso missionário. A iniciativa. A iniciativa de enviar pessoas para o campo missionário. Foi isso que a igreja de Jerusalém fez. Lá, nos versos 22, em diante, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Precisa ter esta iniciativa. pode slide, por favor. Isso, isso. E essa iniciativa precisa ter informação. Essa informação, como é que nós vamos saber? Eles souberam do que estava ocorrendo em Antioquia e enviaram Barnabé. Precisa ter intercessão também, meus irmãos. a igreja de Antioquia. Lá, no capítulo 13, vira uma parte. Rapidamente. Capítulo 13, verso 2. Para enviar, na primeira viagem missionária, o que os líderes, o que a liderança, o que a igreja estava fazendo? Estava orando. Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo. Separe e vá na vez salvo para a obra que eles têm o chamado, a igreja de Antioquia foi uma igreja que teve esta iniciativa através da intercessão também. Uma igreja que ora é uma igreja forte. Mas, infelizmente, poucos, lá no seminário temos momentos de oração também, mas nem todos nós. pelo aviso que eu vi aqui também, a luta que também é a mesma, a luta de todas as igrejas. Poucas pessoas têm esse compromisso de intercessão. E nós precisamos ter isso. Precisamos ter também a sensibilidade de enviar a pessoa certa, de ter a pessoa certa ocupando uma função na igreja. se nós queremos ter líderes fortes na igreja, nós temos que ter a informação correta, nós precisamos orar, ter intercessão e ter a sensibilidade para ver a pessoa certa para isso. Os irmãos precisam orar para que a pessoa que vai ocupar a liderança de missões da igreja seja uma pessoa sensível também. uma pessoa talvez como Barnabé. Olha o verso 24 do capítulo 11. Ele era um homem bom cheio de Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Será que isso aqui não pode ser um bom requisito? Para um bom líder também? Um homem bom cheio de Espírito Santo? O que os irmãos acham? lá no capítulo 4 verso 36 Barnabé vendeu tudo o que tinha e deu aos discípulos. Barnabé um outro nome dele era encorajador. Um homem que pegava os outros para encorajar. Um homem sensível ao Espírito Santo e eu creio que todos nós precisamos disso também. A igreja hoje precisa disso. Dessa sensibilidade ao Espírito Santo. A igreja com o promisso missionário vai ter integração vai ter iniciativa vai ter insistência também. Versos 25 e 26 então Barnabé foi a Tarsio procurar Salvo e quando o encontrou levou-o para Antioquia. Assim durante um ano inteiro Barnabé e Salvo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé ficou quase que um ano ensinando a igreja lá em Antioquia. Mas depois ele foi procurar quem? Paulo Barnabé era um homem com persistência insistência pode mudar o slide por favor que é isso insistência Barnabé tinha perseverança ficou um ano inteiro lá pregando sozinho em meio às dificuldades lutas atribuções as dúvidas das pessoas ele tinha essa guerra e hoje falta isso hoje fala-se muito uma geração até a certo ponto engraçado geração Nutella vocês sabem o que é geração Nutella? Oi? o que é geração Nutella? o que é uma geração Nutella? é chocolate mas tem a ver com isso é algo muito assim não me toque não ai não quero fazer isso tal é tão então é falta guerra perseverança falta muito para todos nós na realidade meu pai está de cama já com saída mas ele deixou a terra dele no Japão não tinha oportunidade minha mãe também e eu vi a persistência deles a garra deles de enfrentar muita coisa imagina só sair do Japão e ir para o Pará ele pegou malária eu nem sei o que é malária mas tem missionários meus irmãos que já pegavam sete vezes malária afeta fígado afeta toda a parte enfrentando tudo isso por causa de Cristo ter lugar perseverança e a gente vê uma outra característica aqui em Barnabé humildade a humildade de Barnabé de ir atrás de Paulo para ajudá-lo nesta tarefa com a igreja em Antioquia isso falta muito nos nossos dias humildade é um compromisso que nós precisamos ter essa insistência também nós precisamos ter humildade fazer um trabalho junto como outros não é o meu trabalho eu não estou lá a palavra da vida norte fazer um trabalho sozinho não é meu é de Deus mas eu preciso de outras pessoas também para fazer eu não vou dar aula sozinho eu preciso de outros professores também pastor não pode fazer as coisas sozinho só que infelizmente tem igrejas membros de algumas igrejas que pensam que o pastor tem que fazer tudo sozinho não a igreja o corpo de Cristo é que vai fazer o pastor para guiar para guiar para conduzir mas a igreja precisa fazer as coisas que eu sei o pastor Barnabé ele não tinha essa competitividade muito forte ele tinha uma unidade muito grande um encorajador e esse fato dele ser encorajador meus irmãos eu acho interessante porque ele pegou Paulo quando os discípulos não estavam acreditando nele os outros cristãos não acreditavam em Paulo quem pegou? Barnabé Barnabé foi atrás de Paulo lá em Tarso para ajudá-lo no ministério e depois que Barnabé e Paulo tiveram aquela briga por conta de João Marcos Barnabé pegou João Marcos vamos treinou João Marcos que depois Paulo falou que João Marcos era útil para o ministério também Barnabé era um homem com o perfil de encorajador e hoje nós precisamos muito de pessoas assim dentro das nossas igrejas para resgatar pessoas para Deus essa insistência até mesmo com as pessoas essa perseverança com as pessoas e você está lá filho orando com ela pegando vamos lá vamos lá vamos fazer isso às vezes a gente desiste e volta temos que ter paciência com os nossos homens eu dou alma para esses alguns chegam lá que mal conseguem ler um livro mas depois de um ano já estão lendo livros meus irmãos como é bom poder ver a transformação que Deus faz na vida destas pessoas e é Deus não somos nós mas precisa ter a insistência da nossa parte também integração iniciativa e insistência e a última característica é o investimento este último exemplo de compromisso missionário interessante olha o verso 27 a 30 naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia um deles Agapa levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano o que aconteceu durante o reinado de Cláudio os discípulos cada um segundo as suas possibilidades decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na terra e o fizeram devendo suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Salmo meus irmãos o que é interessante aqui é vermos que a igreja de Antioquia no início recebeu a ajuda de Jerusalém através da vida de Barnabé a igreja de Jerusalém e enviou Barnabé para lá para treinar mas olha o que aconteceu depois a própria igreja de Antioquia levantou ofertas para mandar para a igreja de Jerusalém uma igreja que ajudou a igreja mãe doando mantimentos doando recursos dinheiro para a igreja a igreja de Antioquia foi um exemplo de uma igreja mantenedora e enviadora por quê? porque tinha a visão de reino no capítulo 13 nós podemos ver isso esta visão de reino que muitas vezes falta as nossas igrejas nós ficamos fechados muito no nosso mundinho e algumas igrejas meus irmãos estão muito mais preocupadas com a construção do seu templo alguns pastores até estão mais interessados com o seu salário e não com a expansão do reino mas essa igreja de Antioquia foi a igreja que enviou Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária e também para a segunda viagem missionária uma igreja que fez diferença num mundo conhecido vocês conhecem um pouco de geografia sabem onde fica um país chamado Turquia Turquia nessa época em que Paulo viajou nessa região aqui nós temos as cidades de Éfeso boa parte das cidades aqui que são citadas na viagem de Paulo e Cônio em Cristo da Terra são igrejas daquela região uma igreja que foi evangelizada Paulo escreveu para a região da Galáxia aos Galatas aos Colossenses regiões regiões que foram evangelizadas mas hoje praticamente não tem cristãos esta igreja fez uma diferença muito grande porque investiu também uma igreja que integrou as pessoas teve integração uma igreja que teve iniciativa que teve insistência e que teve investimento meus irmãos Deus quer que multipliquemos assim como a igreja de Antioquia eu estou numa organização que visa justamente essa expansão nós procuramos trabalhar isso nos alunos para que eles possam ir aos lugares difíceis de acesso temos um casal que estão lá no Timor Leste o casal dos ex-alunos tem ex-alunos os ex-alunos do Quiristão eles voltaram para lá e o Quiristão sobe perseguição religiosa muito grande Deus perde em multipliquemos assim como a igreja de Antioquia eu gostaria de concluir fazendo a seguinte pergunta qual o seu envolvimento com missões? pode passar um slide de uma qual o envolvimento que você tem com missões? nada a outra pergunta você quer se envolver com missões? de várias formas orando contribuindo enviando até mesmo indo também Deus quer que todos nós estejamos envolvidos na obra dele evangelizando falando a respeito do reino dele nós temos um papel muito importante que é a expansão do reino de Deus aqui na Terra no início missões igreja não tinha distinção não era nada separado hoje que infelizmente tem essa distinção a realidade não era uma coisa essa distinção era uma coisa só nós precisamos cada vez mais estar envolvidos com a obra de Deus todos nós fomos chamados por Deus para uma missão e Ele quer o nosso comprometimento então você pode estar envolvido com missões procure a liderança da sua igreja se você quiser também saber um pouco mais a respeito de como se envolver no nosso ministério me procure eu posso compartilhar um pouco a respeito das necessidades ministeriais daquilo que você pode se envolver também posso mandar enviar informações a respeito do ministério através da intercessão também vocês podem contribuir com o nosso ministério vamos orar Senhor quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando a respeito da tua palavra e principalmente Deus aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história do início da tua igreja infelizmente até nós temos perdido isso e que o Senhor reavive em nossos corações o amor comprometimento com o Senhor e que possamos Deus novamente falar a respeito do teu amor com aquela dedicação e empolgação que tinha e que o Senhor Deus use esta igreja também para alcançar esta comunidade esta região onde ela está localizada que cada membro desta igreja esteja empenhado em alcançar o seu próximo alcançar as pessoas que estão ao seu próximo orar também pelos seus inimigos Deus nós precisamos fazer isso amar os nossos inimigos também que o Senhor nos ajude nos dê forças ajude esta igreja a liderança desta igreja o pastor Cleverson sua família continue sustentando e muito obrigado o que o Senhor tem feito a sua obra o Senhor quer continuar fazendo a sua obra e usando as nossas vidas e que estejamos prontos sempre a fazer a tua vontade no nome de Jesus amém amém amém